Ele era apenas um estudante, mas descobriu a fórmula do drible e virou um dos maiores dribladores da Premier League. Pois é, este japa aí criou o drible perfeito no laboratório e é sobre ele que vamos falar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Quem conhece esse cara aí? Ele é Kaoru Mitoma, um dos maiores dribladores da Premier League na atualidade. O japonês é simplesmente imparável com a bola nos pés e é impossível não ser entortado por ele. O drible sai de forma natural e fica parecendo que toda esta habilidade está no DNA de Mitoma, mas não é bem assim. Para se tornar um dos maiores dribladores do mundo, Mitoma precisou largar o futebol e entrar na sala de aula para desvendar os segredos do drible perfeito. O que é preciso para um jogador conseguir driblar o outro? Foi esta pergunta que o japonês decidiu desvendar. Toda essa história começou quando o Mitoma tinha 18 anos e era um dos destaques das categorias de base do Kawasaki Frontale. O que não o impediu de tomar uma decisão surpreendente. Mesmo tendo muita qualidade, ele pediu ao clube uma liberação para cursar Educação Física na Universidade Tsukuba, onde iria estudar uma das suas grandes paixões no futebol, o drible. É isso aí. Mitoma sempre foi um atacante muito veloz, mas que nunca teve grande desejo por marcar gols. É o que conta o professor de Mitoma na universidade. Ele não era um grande artilheiro durante o seu tempo na universidade. Tive a impressão de que não estava tão interessado em fazer gols, como está agora. E estava mais focado em driblar os adversários à sua frente. Relembrou o professor Koido Masaki. Pois é, Mitoma tinha uma verdadeira fixação pelo drible. Algo tão grande que este atributo do futebol virou fonte de estudos do japonês, a ponto de se transformar em trabalho de conclusão de curso, seu TCC na universidade. E o projeto do japonês era tipo estudo de laboratório mesmo. Teste na prática e muita análise. Mitoma acoplava uma câmera na própria testa, pegando toda a mecânica de seus dribles nos adversários. Existia também uma outra câmera, direcionada unicamente para a bola. O japonês então se debruçou sobre cada uma destas gravações e fez uma análise riquíssima, ao ponto de seu trabalho ser até hoje amplamente consultado pelos alunos da universidade. Mas o principal disso tudo é que Mitoma descobriu o segredo do drible e potencializou suas qualidades, se tornando um jogador ainda mais perigoso dentro de campo. É o que conta o atacante japonês. Minhas habilidades eram bastante altas quando eu era mais jovem, mas eu não era do tipo que aproveitava minha velocidade para passar à frente dos outros como sou agora. O poder do meu drible característico dobrou, contou Mitoma. Durante todo o seu período de estudos, Mitoma seguiu como estagiário de educação física do Kawasaki Frontale. E assim que terminou o curso, voltou a ser jogador do clube aos 21 anos. A estreia pelo profissional, porém, aconteceu apenas aos 22 anos, o que não impediu o atacante de ter um desempenho impressionante no Japão. Em toda a sua passagem pelo futebol japonês, Kaoru Mitoma anotou impressionantes 30 gols em 64 partidas, conquistando os títulos da Copa do Japão e do Campeonato Japonês, o que fez ele ser comprado pelo Brighton, da Inglaterra, por 3 milhões de euros. Após passar um breve período emprestado no futebol belga, Mitoma retornou ao futebol inglês em meados de 2022, e desde então vem sendo um dos destaques do Brighton, um dos times mais surpreendentes da Premier League. Com o japonês em campo, o Brighton chegou pela primeira vez às competições europeias, sendo o terceiro clube com maior sucesso em dribles na Premier League. Tudo culpa de Mitoma, que na temporada 2022-2023 foi o quinto maior driblador do inglês, anotando também 10 gols e 8 assistências. Ótimos números! E como não poderia ser diferente, Mitoma foi convocado e disputou a Copa do Mundo do Catar, fazendo parte da surpreendente seleção do Japão que fez uma bela campanha no Mundial. As atuações de impacto de Mitoma, tanto pelo Brighton quanto pelo Japão, acabaram por chamar a atenção do maior técnico da atualidade, Pepe Guardiola. Após um amistoso de pré-temporada no Japão, o técnico espanhol foi perguntado pela imprensa japonesa sobre Mitoma. Sem poupar elogios ao craque do Japão, Guardiola se mostrou um admirador confesso do japonês. E até por isso, muito já se fala sobre um real interesse do Manchester City em fazer uma proposta oficial pelo atacante do Brighton. Eu diria que o impacto de Mitoma na Premier League está sendo incrível. Ele está no clube certo, com o treinador certo, e sua última temporada foi extraordinária. É só olhar o que o Japão fez na Copa do Mundo, em um grupo difícil, muito difícil, comentou o Guardiola. Não é à toa que Mitoma viu seu valor de mercado multiplicar de maneira absurda desde sua chegada ao Brighton. Se antes ele varia 3 milhões de euros, hoje o japonês tem seu valor estipulado em 32 milhões de euros. Tudo isso porque Mitoma descobriu o segredo do drible, e ele não se importa de compartilhar a sua descoberta com o mundo. Se liga aí. Tenho a consciência que tenho de mudar o centro de gravidade do oponente. Se eu conseguir mover o corpo do oponente, eu ganho. Revelou o japonês, que também provou que futebol e ciência podem juntos formar sim, um grande jogador. E você, conhecia a história do TCC de Kaoru Mitoma? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para conhecer outra história incrível. A Copa do Mundo Falsa, de Lionel Messi. O vídeo está aí na tela, confere aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho